Muito bem, hoje dia 10 de junho nós estamos aqui com Nelson Rubens, comitado ilustre do nosso aniversariete hoje de Médios. E aí Nelson Rubens, qual é a focoça do ano de 2008? E aí Nelson Rubens, qual é a focoça do ano de 2008? Adore, 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 Adore. Adore, Sá. Como é que eu estou aqui lá com o Zeca? O Zeca é Zeca? É Zeca para o vagino? É o Zeca. É o Zeca. Eu falei para não convidar o Zeca. Cuidado, Zé mesmo. Você está tomando é Sol ou Skol? Bi é Sol. Sol quando bate. Caralho, fala assim, Bi, bolo. Sala, salinho. Netinho, fala. Netinho, fala. Netinho. Fala, Netinho. 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 Esse não. Vai dar a moto lá, gente. Vai dar a moto? Vem a moto. Vem a moto. Salinha. Vamos retrasar. Uma mulher que deu a moto foi uma mulher rica. Um titi. Tem focado? Tem focado? Tem focado. Vamos cantar prato, hein? Vamos fantástico. Adesso e vejam, vamos cantar prato. Blind. Perdão prato. 不能 sofre. É, tu dançou para a mesa. Sopa, sopa. Saiu, filho. Grande voz. Grande voz. Grande voz. Tá caindo aqui na minha mão. Vamos cair aquele assim, não. O chive acessado que é ótimo. Vamos cimora. Vai. Devei. Vai, devei. Vai, devei. É, gosta de novo. Já, bebecaí, né? Bebecaí, né? Bebecaí. Boa, doa, doa. Boa, doa, doa, doa. Calabeca! Bebcaí, menina! Está com meus de cabeça! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Seu garabeca! Já deu então. Já deu então. Já deu. Já deu. Acabou. Agora eu sei. Eu não. Já filmou eu. Não sei. Pelo de coxa. Pelo de coxa. Pelo de coxa. Pelo de coxinha. Pelo de coxinha. Tchau, Mim. Tchau, Citi. Tchau, Bibo. Cadê o Bibo? Tchau. Tchau. Tchau, Bibo. Nééééééé. Mãe! Mãe!